Hoje só um vai sair daqui vencedor com o desafio das crianças. Quem vai ganhar? Eu! Kelvin, você acha que está preparado para esse desafio? Vamos tentar ganhar esse jogo. E você, Diogo, você acha que vai levar? Acho que sim. E aí, está preparado, Wellington? Ah, tem componente fraco e componente forte. Eu acho que vou ganhar. É claro. Vai ganhar? E você, está confiante? Claro, é louco. Embarra 10. Esse aqui é o MPK. E o Christian, está preparado, Christian? Eu estou, muito. Dê, José, o que você acha dos seus concorrentes? Você acha que você vai vencer? Sim. Então vamos ver a sua confiança. Bora. O primeiro desafio vai ter que subir e descer muito rápido. E quem for o último já é eliminado. Eles vão ter que subir na torre e bater a mão na parede verde. E após a descida, eles têm que bater a mão novamente nesse quadrado. Vai no quadrado, vai no quadrado. Bora, no quadrado, no quadrado. Bora, bora, bora. No quadrado, no quadrado. E temos o nosso primeiro eliminado, José. Percebe que ele vai subir, mas ele acaba parando ali mesmo. E com a força do Ian, ele acaba voltando. Então ele não conseguiu bater a mão na parede verde. Um quadrado, um quadrado. Agora vamos para o desafio da cama elástica. O mestre mandou da cama elástica. Todos aqui vão ter que fazer o mortal que eu fizer. Se não conseguir, ou for pior, vai ser eliminado. O primeiro mortal é muito fácil. É o mortal de lado. Já ganhei. Primeiro vai ser o Kelvin. Vamos ver. Boa, boa. Agora chegou a vez do Tom P.K. Ih, esse cara não vai dar nem graça. Vamos ver que ele vai conseguir. Oh! Ih, eu sou melhor. Vamos ver. Vamos ver o Christian. Vamos ver se ele é o Brian. O Christian e o Diogo foram meio embaraçados. Vamos desembarçar isso agora. O que estou prestes a fazer? Vou gostar demais. Vamos ver o Christian. Vamos ver o Christian. Ih! Então já temos mais um eliminado. Agora esse desafio é o desafio do golzinho. Vamos fazer 2-1 para ver qual vai ser o time. 2-1. Eu e Ian. Kelvin e Ian. Contra Elton e Diogo. Ah, esse é muito simples. Aquele que fazer dois gols vence. Após a jogada da bola, infelizmente, o Diogo não conseguiu segurar. E fez o gol todo. E na grande segunda tentativa, o Elton acabou fazendo um golaço do meio de cansa. Agora aquele que fazer um gol vai para a final. E esse golaço do Ian acabou fazendo de primeira. E assim ficou Kelvin e Ian para a final do torneio das crianças. Então só sobrou dois no desafio. A Elton foi eliminado. E o Diogo também. E quem ganhou foi o Kelvin e o Ian. Agora vamos para o último desafio, que é do Pimbolim. Nesse desafio, o primeiro que fazer 3 gols ganha. Você é bom no Pimbolim? Você acha que você vai ganhar do Ian? Sim. E você, Ian, PK. Será que você vai levar esse game? Mano, eu nunca joguei, mas eu acho que vou ganhar. Então galera, vamos ver o que vai dar. E começamos esse desafio insano em Ian versus o Kelvin. Eles não vão deixar o braço a torcer e vão querer levar esse grande prêmio. Então não perca, vamos ver o que vai acontecer agora. E primeiro ponto já foi do Kelvin, fazendo um golaço do meio de campo. Agora começamos com um grande giro e eles estão se batendo aqui para tentar pegar a bolita. E assim o Kelvin chegou a 2 a 0 contra o Ian. Será que o Ian vai conseguir virar esse jogo? Não sei, vamos ver o que ele vai acabar fazendo até o final dessa partida. Galera, vamos ver quem vai vencer esse grande campeonato das crianças, do Dia das Crianças. E assim o Ian acabou fazendo um gol, diminuindo a sua possibilidade de perca para o Kelvin. Pessoal, quem vocês acham que vai vencer esse grande desafio do Dia das Crianças? E assim o Ian acaba batendo, batendo o Ian é o de vermelho e o Kelvin é o de amarelo. Vamos ver quem vai fazer o gol. O Ian está batendo muito no Kelvin, o Kelvin está indo para cá. Vamos ver quem vai fazer esse gol. Se o Ian fazer o gol, ele acaba empatando com o Kelvin. Se o Kelvin fazer, o Kelvin acaba ganhando. Galera, vamos ver, vamos ver. Mais um gol para o Ian, então estamos a 2x2. Aquele que fazer o gol vai acabar ganhando esse grande desafio do Dia das Crianças. Galera, já peço para vocês deixarem bastante like e deixar um comentário. Então finalizamos o vídeo de hoje em sono com essa rapaziada e o vencedor foi o Ian PK. Levou um docinho de amendoim. Já peço para vocês deixarem bastante like nesse vídeo. Valeu, tchuuu! Tchuuu!